O sistema Arapuã sai na frente mais uma vez. Estamos preparando uma mega cobertura do segundo turno das eleições municipais aqui na Paraíba. Thaís Aureliano com os detalhes agora. Vai lá, Thaís. Espectadores, ouvintes e internautas podem aguardar mais uma grande transmissão no próximo dia 27 de outubro, data do segundo turno das eleições municipais 2024. Os trabalhos começam a partir das 7 horas da manhã em todo o sistema Arapuã de comunicação. A programação conta com entrevistas exclusivas, a movimentação ao vivo dos locais de votação, os bastidores e as melhores análises da política com a equipe mais completa do Estado. E a partir das 4 horas da tarde, o público vai conferir na TV Miramar, canal 4.1, os últimos minutos da votação, até a definição de quem será o prefeito de João Pessoa e Campina Grande pelos próximos 4 anos. O projeto de eleição já é um marco histórico aqui no sistema Arapuã de comunicação e a gente vem trabalhando esse projeto para que seja entregue realmente, de fato, o que a população espera. É o maior projeto, é o projeto de eleições aqui do sistema Arapuã, onde a gente consegue fazer a maior entrega de cobertura jornalística, política do Estado. Até depois da apuração, repórteres e apresentadores repercutem o balanço das eleições e mostram as comemorações nas duas cidades. Você, telespectador que está em casa, você que é eleitor, você vai ter a oportunidade de acompanhar realmente, minuto a minuto ali, a abertura das urnas, aquela emoção toda com o time completo do sistema Arapuã, com os jornalistas, com o repórter, todos em cima lá do lance. Ou seja, a gente faz aí um projeto que é um marco já, já é no calendário aí do eleitor, dos patrocinadores também que entram aqui conosco. Enfim, festa grande! Com toda a certeza, e às sete da manhã teremos o início da programação, com o Samuca apresentando como âncora, eu e o Cacá Barbosa vamos comentar o início da... Ou seja, a movimentação, a chegada dos eleitores, o trânsito, como justificar o voto, vai ser bacana. A partir de sábado, ou desculpe, domingo, às sete da manhã até às nove, Samuca, eu e o Cacá, e a partir daí uma leva de nossos apresentadores até o último voto, hein? E aí, meu amigo, como é que está seu veículo?